No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez um vídeo também de forma um pouco rápida aí para vocês, mas muito importante, tá? Hoje tivemos a liberação então de Juliano lá do Istambul, da Turquia. Isso mesmo, o jogador foi liberado pelo time após o seu time não ser classificado nem para a Liga Europa e nem para a Champions League. Então como eles foram reduzir a folha salarial, Juliano está liberado para negociar com outro clube, vamos falar sobre esse assunto agora. Mas antes quero lembrar vocês, gurizada, que o vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball. Gurizada, a OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que vocês tem que ter no seu celular, para vocês verem as notícias de futebol, acompanhar as tabelas e todos os jogos que estão rolando no mundo. Tanto a Eurocopa, a Copa América, o Brasileirão, cara, tudo, 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 vocês ficam ligados na OneFootball. Não perde essa oportunidade, é de graça, o link está na descrição, é para iOS e também para Android. Vocês acessam de qualquer lugar. Então, gurizada, Juliano liberado. O Grêmio precisa de mais de um meia, é muito, é muito. É a posição que o Grêmio mais necessita hoje. Juliano, a gente sabe das qualidades que tem, sabe o que já fez aqui pelo Grêmio e a gente sabe que tem a possibilidade de um retorno dele. Juliano, que já jogou na seleção com o Diego Souza, Rafinha, Douglas Costa, tem uma amizade com os três. Então, não seria nenhuma loucura o Grêmio contratar esse jogador, agora que ele está liberado. Antes, o Grêmio não estava querendo contratar ninguém até agosto, até a janela de agosto, porque de fato no Brasil e dos jogadores que estão liberados, o Grêmio não tinha nenhuma urgência, nenhuma possibilidade de negócio, porque os jogadores que estavam no mercado disponíveis queriam ou muito dinheiro, ou então eram muito difíceis de saírem do time que estavam. Porém, o Juliano agora está liberado, ele pode negociar com o Grêmio a qualquer momento. Cara, o Grêmio está vivendo uma crise, a gente não pode negar isso. E essa crise, a gente tem que reformular o elenco. O Thiago Nunes estava tentando até o Matheus Henrique de meia, cara. Olha a loucura, até o Matheus Henrique de meia. Então, não é loucura nenhuma se o Grêmio for atrás de um meia mesmo de qualidade. Que a gente sabe das qualidades, sabe o que já fez aqui no Grêmio, sabe do seu potencial. Então, o Juliano, sim, volta a ser pauta no Grêmio. Não vai jogar lá no Istambul, não se sabe se ele vai ter grandes propostas na Europa. Então, o Grêmio poderia contratar ele e o Grêmio... Eu não quero usar essa expressão, cara. Eu não quero usar essa expressão, porque parece que até zicou, né? O lance do super Grêmio. Mas, o Grêmio vai ter um baita de um elenco, cara. Só falta saberem, algum treinador saber treinar esse time. Um cara que bote moral, um cara que bote os jogadores certos, na posição certa e faz uma estratégia boa pra ganhar o jogo. Porque elenco o Grêmio vai ter. Já tem, na verdade. E chegando o Juliano, cara, vai ser melhor ainda. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Mas Juliano é pauta no Grêmio. E também, tem aí umas informações rolando. Que o Thiago Nunes recebeu um ultimato pra domingo. Mas, mesmo que com vitória, pode ser o seu último jogo treinando o Grêmio. O Thiago Nunes pode estar deixando, sim, o Grêmio. Que já está negociando com outro treinador. Eu vou buscar mais informações sobre isso. Em breve eu trago mais vídeos aqui pra vocês. Se inscreve, deixa o like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!